Para, para tudo! Eu tenho que avisar um negócio antes de começar o vídeo. Assim, é uma maquiagem bem assustadora. Eu queria comentar com os meus irmãozinhos que são mais novos, porque eu sei que tem bastante criança que assiste o meu canal, que é só maquiagem, a gente não precisa se preocupar, é só maquiagem, eu não me machuquei de verdade, é só maquiagem. Massinha, sanguezinho falso, só isso. Então, não precisa se preocupar e nem ficar com medo, porque é eu, com maquiagem na cara. Como sempre, só que dessa vez é uma maquiagem de Halloween, por isso que é uma maquiagem mais assustadora. Então, agora pode começar o vídeo, não se assustem. E aí, meus irmãozinhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trouxe essa make de Halloween super assustadora e top, então se você quer aprender como fazer ela, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, eu começo com um primer, eu espalho em toda a minha pele e venho fazendo minha sobrancelha com essa palitinha de corretivos da Ruby Rose. Eu uso esse marrom, que é o mais parecido com a cor da minha sobrancelha. Depois eu venho delimitando ela. Venho fazendo uma misturinha de L1 e L4 da Ruby Rose e espalho em todo o meu rosto. Eu venho delimitando minha sobrancelha com a base também e espalhando mais um pouco. Venho fazendo contorno em pó. Só eu vi que não deu muita diferença fazer contorno em pó ou não e passei iluminador. Depois eu venho com esse kitzinho, color make, que vem a massinha, dois sangue, que é o sangue de queimadura e o sangue normal, mas nós vamos usar somente o sangue normal, e uma espátula. O cheiro não é muito bom. E eu não sabia como usar, porque era a primeira vez que eu tava usando. Mas é muito fácil, gente, é só colocar o jeito que tu quer no teu rosto e encostando assim, puxando pra cá natural, sabe? Parecia que tá no teu rosto mesmo. Tchau. 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 Depois eu vim dando batidinhas de base. Não fez muita diferença colocar base ou não, gente. Porque nem apareceu na hora que botou, depois que botou o sangue. Então isso é opcional, se você quiser pode botar, se não quiser não precisa. E eu acho que seria melhor você colocar pó. Eu vim com a espátula e fui apertando pra fazer como se fosse os cortes. Depois vim com sombra vermelha e sombra roxa, pra dar profundidade no machucado. E eu vim com o sangue da Colormake e vim com um pincelzinho pra passar ele, porque ele é bem engosmento, ele é bem grudento. Fui espalhando ele no machucado. Depois eu vim fazendo um X no meu olho. com essa caneta, que ela é tipo um lápis de olho. Depois eu vim preenchendo com um delineador gel. Também não precisa ficar perfeito, se ficar meio borrado fica mais assustador. Depois eu fui na cozinha e cortei um pedaço da esponja da minha mãe, de cozinha mesmo. E fui dando batidinhas com o sangue falso em cima do machucado. E vocês podem ver, né gente, nem deu diferença pra ter colocado o base em cima da massinha, porque nem apareceu direito. O sangue cobriu tudo. Coloquei também em cima do X que eu fiz nos olhos. Depois eu vim e coloquei um pouco nos meus ombros também, pra deixar toda ensanguentada. E gente, esse foi o resultado final da maquiagem. Lembrando, meninas e meninos que assistem meu canal, que são mais novos, é só maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o resultado, acho que ficou bem realista. E dá pra sair assustando muita gente no Halloween com essa maquiagem. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Compartilha com as suas amigas. Espero que todos vocês ficarem estudando no Halloween. Comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo. E já me segue lá no Instagram também, porque eu gosto de postar várias stories. E as fotinhos, pra gente ficar mais próximas. Eu vou deixar o arroba aqui em um dos lados, que eu não sei qual. Mas... É isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.